O curso de Enfermagem da Universidade Fevale possui 10 semestres, com duas modalidades, turno tarde ou turno Fizei. No turno Fizei, os alunos podem fazer as disciplinas teóricas na sexta noite e no sábado durante o dia, o que permite fazer as atividades práticas e estágios supervisionados durante os turnos manhã e tarde ou dias de semana. Os alunos também contam com um laboratório da Universidade Fevale, com infraestrutura nova e com simuladores modernos, o qual permite os alunos realizarem as atividades práticas nesses locais e errarem quantas vezes foram necessário para se sentirem seguros ao atuar nas atividades junto ao paciente. O mercado de trabalho para os enfermeiros permite eles atuarem tanto na educação quanto na saúde coletiva e no meio intrahospitalar. Está bem ampla a atuação desses enfermeiros e a procura tem sido bem grande para esses profissionais.